Eu me considero uma pessoa extremamente cética, em geral, e bem pragmática. Então, a minha tendência é achar que o que a gente chama de medicina aqui, no Ocidente, é a verdade. Então, se não tem estudo científico, eu não vou acreditar e ponto. O que eu percebi, e eu estudei outras coisas também, né? Então, eu fiz uma formação de saúde holística, eu estudei Ayurveda, agora eu estudo medicina chinesa, fitoterapia, enfim. A minha conclusão é, o que a gente chama de medicina, na verdade, é o sistema médico ocidental. É o jeito ocidental de ver a saúde, alimentos, ou seja, o que for. Existem outros sistemas, muito mais antigos, que eu acho que saberes é um ótimo termo, mas dá a sensação que é menos ciência. E é o que você falou, não é menos ciência, é só baseado em uma outra lógica. Então, de repente, é empírico, de repente, não foi um estudo científico do que a gente chama hoje de confiável, estatístico, sei lá o quê, que vai comprovar que aquilo funcionou ou não. Mas vamos pensar no Ayurveda, que é um sistema médico que eu conheço mais. É um sistema médico completo. As pessoas acham que é terapia, que é massagem, que é tipo uma coisinha ali que você faz. É um sistema médico completo e arrisco dizer que muito mais complexo que o sistema médico ocidental. É um sistema médico de 5 mil anos, que foi baseado em observação, em testar coisas nas pessoas e ver o que acontecia, de pessoas que estavam com um olhar muito, arrisco dizer também, que muito mais interessado na cura do que talvez o sistema médico atual. Que, desculpe-me te interromper, e eu fiz essa reflexão pela tua fala, é cruzado pelo dinheiro. Exato. Quem hoje coloca dinheiro para os estudos científicos ocidentais aparecerem? Quem está financiando isso? Não estou falando que é todo mundo. Eu sou a maior fã da ciência ocidental e o que a gente vê hoje do ponto de vista de resultados de estudos científicos, enfim, aliás, inclusive na Holistics, vou chegar lá, mas a gente não lança nada e a gente não fala nada do ponto de vista de produto que não seja uma intersecção entre esses dois olhares. O que a gente acredita só é que são complementares. Que sistemas médicos, eles podem se conversar, eles só partem de uma outra lógica. São outros símbolos, outras formas de chegar, às vezes e muitas vezes, no mesmo lugar. É só pensar o que a gente está descobrindo hoje no Ocidente em relação a, sei lá, o intestino é o segundo cérebro. O cogumelo. O cogumelo. É, bom, esse eu não vou nem entrar, que tem uma questão moral aí, que meu Deus. Não acho que é uma questão moral, não. O que acontece é que foi abafado porque ninguém se interessa em… Não existe interesse econômico em você tirar seu remédio da natureza. Ah, vou plantar uma erva e essa erva vai me tratar de um estado melancólico ou encontrar no cogumelo e na psilocibina um alívio para um mal-estar psicológico que eu estou tendo. Eu entendo também. Tem uma coisa que você usar, às vezes, o saber científico, esse que a gente fala de prova, contraprova, publicado, que cria um composto, que cria um remédio, que vai ser utilizado, enfim, por alguém que está procurando uma cura. Você tem… Fala… Bom, eu não vou… É o que aconteceu, por exemplo, com a psilocibina, com o LSD, com os psicotrópicos, os mais diversos, né? Pelas substâncias alteradoras de consciência. Você fala, eu vou tirar os estudos daqui porque não me interessa que as pessoas… Não quero… Você não estudar também é uma ferramenta de controle, né? Claro. E aí você não tem comprovação científica. Logo, é perigoso. Mas você não estudou porque você queria vender remédio da área preta. Exato. Sim, com certeza. Mas eu acho que é isso, assim, a reflexão que a gente sempre faz. E o que a gente decidiu trazer também como Holistics é… A gente não vai excluir. A gente vai incluir. Não é eu vou abraçar cegamente a homeopatia e eu só vou trazer coisas que têm a ver com esse universo e eu vou convencer as pessoas que homeopatia é o rolê. Porque também tem muito o que você falou, né? O seu pai, ele sabe o que está por trás da ciência que ele estava te explicando ou por trás daquele remédio ou medicamento ou, sei lá, qualquer ferramenta que ele estava usando. É que a gente, por não entender os outros sistemas, e aí, pra mim, entra o tema do detalhe, da curiosidade, de realmente ir a fundo nas coisas, a gente simplesmente fala, não serve pra mim. A gente não entende os sistemas médicos orientais e outros sistemas médicos que não são os nossos a ponto de ter ferramentas e realmente conhecimento suficiente pra falar, isso não funciona. Eu conheço, assim, milhares de médicos hoje que estão justo fazendo esse processo. O meu médico, ele tem uma formação super tradicional e ele foi pro caminho do Ayurveda, da medicina chinesa, hoje trabalhando diretamente com esse tipo de substância, porque ele é um cara que entendeu que ele consegue tratar muito melhor os pacientes dele se ele entender isso como um todo e como complementar, porque se está chegando aos mesmos lugares de outras formas. E nesse sentido, quanto mais a gente integrar, mais rápido a gente vai chegar às soluções.